Opa, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês tão me vendo aqui, não tão? Nesse espelho? Hoje vocês vão ficar um pouco comigo aqui, tá? Um vlogzinho sobre o meu dia aí, a gente vai se divertir hoje, a gente vai na praia, vai curtir um pouco, vai explorar um pouco a localidade aqui E vocês vão analisar tudo comigo enquanto eu ando, entendeu? Vocês vão simplesmente ver tudo que eu vejo, é como se vocês fossem os meus olhos, tá? Ah, então, inclusive, a galera já tá toda aqui, ó, e aí meu bem? O que você tá fazendo? Tô comendo! Tá comendo? Você tá almoçando? Aham! Ó, buscou bacon? É! Inclusive eu acabei de comer, meu prato ficou alvindo ali! E aí meu parceiro, tudo bem? Tá gravando! Tá gravando, tudo jóia? Jóia, tô que tá admirando essa bela visão aqui, que eu não consigo enjoar disso aqui, viu? Que beleza, viu? Olha isso! Não sei, já tava tão carinho e pescando... A gente vai lá, hein? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Eu vou só lavar meu prato, porque eu almocei e não lavei o prato! Ah, gente, olha! Parabéns, vai lavar o seu prato! Eu sempre lavo? Muito bem! Não precisa nem pedir, gente! Olha que beleza! Olha! Olha que neném! Você é tão neném! Ai, dá vontade de deixar assim... Essa aqui, pra quem não sabe, é a gatinha que a gente resgatou na rua, rapaziada! E foi adotada pela Rafa! Né, Rafa? Meu bebê! Fiz um vídeo aqui sobre isso, depois vocês entram aí pra ver! Ela agora já acostumou aqui, já tá curtindo, já tá andando pela casa toda, brincando... Deixa eu já pegar aqui meu prato e já dar uma lavada, né? Tá, deixa eu pegar aqui... Beleza! Estou pronto pra ir pra praia! Quem vai? Já almoçou? Já almocei! Escovou seu dente? Já escovei! Vambora! Vambora? Tô cansada! Ah, vamos lá comigo, meu amor! Tem que lavar meu prato, você quer lavar? Olha, eu não quero lavar, faz assim... Lava o prato, vai lá, coloca já a roupa de praia e a gente desce! Pode ser? Enquanto você lava o prato dela, ela coloca a roupa de praia! Não, porque na verdade eu menti, eu não tinha escovado o dente, eu tenho que escovar agora! Vou escovar o dente enquanto você se arruma, já tá com a roupa de entrar na água? Pronto! Por isso que eu senti um fedacinho! Vai lá, coloca a roupa de entrar na água e vambora pra praia! Deixa eu escovar o dente aqui? Escorreu, hein? Tinha esquecido! Pronto! Beleza! Agora, vamos pra praia curtir um pouco desse dia, né? Beleza, rapaziada? Todo mundo pronto? Minha namorada está pronta, o Vini está pronto, então bora! Mano, inclusive, olha isso, rapaziada! Aqui, ó, é uma fechadura eletrona que você aperta, ela destranca, olha só! E aqui desse lado tem senha, eu vou mostrar pra vocês, ó! Rafa, você não vai agora não? Vou! Você vai com a gente? Vou! Então vem, estamos te esperando! Olha lá, gente! Olha só! Fechei! Ele vai trancar sozinho, tranquilo! Tá vendo? Se eu quiser destrancar, por exemplo, eu passo a mão, destranco com a senha e a gente já consegue entrar, tá vendo? E é isso! Todo mundo já está pronto! Coloquei máscara agora! Meu bem, está pronto? O Vini pronto? Prontíssimo! Então vamos embora! Rapaziada, seguinte! Não sei se está pegando vento, tá? No áudio aqui! Mas enfim, já chegamos aqui na praia! Estamos tranquilos aqui! Estão preparados agora? Coisa linda! Pelo visto, não está com muito sol, não! Está com sol e está ventando muito! Está ventando muito, mas tudo bem! Deixa eu pegar aqui o meu chinelo! Vamos deixar o chinelo aqui em algum lugar? A gente deixa aqui de boa! Vem, o áudio está muito forte, mano! O áudio está muito forte! Segura! Vem! Meu Deus do céu! Vamos entrar, na moral! Está bom, né? Está aqui já! Já estamos aqui, oi! Agora é só curtir! Vamos entrar aqui na água! Nossa senhora! Ai! Que água gelada! Ela está muito fria, mano! Ela está muito fria! Nossa! Amor! Você não está pronto para entrar, não! Eu estou de biquíni, mas eu não vou entrar, não! Vamos entrar comigo, por favor! Ó, vamos entrar! Ó, está cheio, meu Deus do céu! Vamos, Vini! Vamos fora! Topa! Caraca! Olha essa onda chegando, mano! Eita! Ai, meu Deus do céu! Está muito gelada, velho! Está muito gelada! Caraca! Olha essa onda! Ai, agora subiu! Agora subiu! Amor, não está dando pra entrar! Está muito fria! Caraca! Caraca! Ó! Essa molhou! Ó, Rafa! Você não vai entrar? Nossa! Teve uma que me pegou aqui que eu não vi! Olha isso! Caraca! Caraca! Nossa! Vamos ver quem vai mais longe? Não! Mais fundo? Amor, desafio! Qual desafio? Pera aí! Último a sair! Tem que dar dois passos à frente! Último a sair ganha! Tá! Tá! Ai, que vai estar congelado! Meu Deus do céu! Ele está... Ó, então, o último a sair! Vem! Tem que ser aqui, ó! Aqui, nessa reta! Beleza! Aí, agora... Ó! Olha a onda que está vindo! Meu Deus! Não pode sair! Se sair, perdeu! Nossa! Nossa senhora! Tá subindo, né? Tá! Olha isso! Olha essa! Meu Deus do céu! O meu pé está enterrado! Meu também! Não é não! Perdeu! A Natália já perdeu! A Natália perdeu! Ah, perdeu! Já era, meu bem! Já era! Olha isso! Meu Deus! Nossa senhora! Essa veio com vontade, né? Eu vou entrar mais! Eu sou corajoso! Eu vou entrar mais! Meu Deus! Meu Deus! Véi, a água está muito forte! E a Natália disse que viu um bicho! Uma espécie de bicho! Eu não vi, não! Meu Deus do céu! Essa veio muito forte! Olha como é que vai enterrando o pé! Olha meu pé como é que já está! Caraca! Já está todo o dia do céu! Caraca! Nossa senhora! Eu já estou fixo! Olha essa onda! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! Eu desisto! E tu ganhei! Ganhou! Ganhei! Aaaaaah! Meu Deus do céu! Amor! Oi! Você desistiu muito fácil! Meu bem, mas isso foi uma coisa no meu pé! Às vezes era alguma coisa que alguém jogou na água! Não é? Fica tranquila! Ai, veio! Juro! Que delícia! Que delícia! Dá uma adrenalina da hora! Podia estar com mais sol, né? Porque... É, podia! Olha isso! Onde ela veio? Veio hoje, hein? Caraca! É que ela tinha saudade da gente! Como assim? É que nós estávamos lá e saímos e ela falou, não, volta! Vem cá! Ah, ela queria ver a gente! Veio até na gente, entendeu? Entendi! É, rapaziada! O jeito agora é esperar! Olha isso! Caraca! A maré é muito forte! Olha! Rapaziada, a gente não está entrando ainda! Por quê? Porque o céu está fechado! Mano, vamos entrar! Quem anima? Você anima a entrar comigo? Você anima a entrar? Rafa, você não vai entrar, né? Então, segura pra mim, por favor! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa comigo! Isso também! E pronto! Só isso! Segura pra mim! Vou só! Eu vou lá! Ai, meu... Vamos lá, Vini! Eu e você! Vamos entrar! Você vai também? Eu não! Não vai entrar com a gente? Então, vamos, Vini! Preparado! Preparado ou não? Preparado ou não? Vai, vai, vai! Ah! Doze, Ziona! Doze, Ziona! Preparatíssimo, né? Caraca, mano! Eu vi mesmo! Olha essa onda, mano! Mano, está muito forte! Mano, eu não sei que você não está tão preparado! Caraca, esse marco! Está muito forte! Está muito forte, mano! Que isso, mano! Olha essa! Meu Deus! Ai! Nossa, está nóis! Que Deus do céu! Caraca, mano! Olha! Vem! Está parecendo uma bola roca! Caraca! Ai! Molhou! Esse molhou! Esse molhou! Essa molhou! Nossa! Galera! Eu não estou entendendo! velho! Vamos! O marco está nervoso, né? Relaxa isso! Eu estou entendendo! Eu estou entendendo de boa! Eu estou entendendo que dá para surfar! Caraca, mano! Olha aqueles barcos lá no fundo! Pois é! Eu estou curioso para saber o que é que é a terra! Será que dá até lá? Nadar até lá? Ah! Isso é confuso, não! Bom, eu quero ver... Vamos ver quem vai mais fundo do mar! Vamos! A partir de agora! A primeira onda que der nós vamos sair correndo! Tá... Ai! Já tem um passo para frente! Eu vou mais para frente ainda! Nossa senhora! Ah! Meu Deus! Olha lá! A mãe da sua! Olha isso! Mano! Que bizarro! Está nu! Está cabuloso, mano! Eu estou mais fundo! E esse? Nossa! Até agora eu não sei o que é esse não! Nossa! Eu tenho um trem aqui! Tem um trem aí que voou! Que isso! Era folha! É folha, será? Folha! Não é bicho, não? Eu estou mais fundo! Estou ganhando! Ai! Eu vou mais fundo que eu sei! Pronto! Estou mais fundo de novo! Caraca! Tem uma sombra ali na água, você viu? Bem mesmo! Sobrei bem bem mesmo! Ai! Nossa! É... Ô, Vini, eu acho melhor a gente... Voltar depois! É! Vou voltar depois! Meu Deus, rapaziada! Vamos voltar pra casa! Um pouco, pelo menos! Você já perdeu o primeiro desafio, né? Nossa senhora! A água está vindo cada vez mais... Olha aquela onda! Caraca! Compra! Ai! Meu Deus do céu! Olha aquela! Mano, não para de vergonha! Está ventando demais! Está ventando pra caramba! Rapaziada, nós vamos voltar pra casa... E aí depois a gente volta aqui, meu bebê... Porque está sem condições! Está sem condições de entrar na água agora, de verdade! Rapaziada, não deu, hein? É... O mar estava... Nossa senhora! Deixa eu mostrar pra galera onde que a gente estava! Daqui de cima dá pra ver perfeitamente, gente! Olha só! Inclusive os cachorros estão aqui, ó! Lindos da minha vida! Olha que lindeza! Você veio pra cá, eu recebi um carinho também... Tu pela casa dos meus cães! Aqui, por enquanto, é onde eles estão... Eles bagunçam tudo, né? Como vocês verem... E ali, eles conseguem entrar no nosso quarto, tá vendo? Aqui eles ficam com a gente... A gente segura aqui um pouco... Por quê? Porque eles ainda não tiveram contato com a gatinha... Então a gente ainda não sabe como será a reação deles... E nem como será a reação dela, né? Então assim... A gente vai ver! Vai ver como é que vai ser... Mas por enquanto, deixa eles quietinhos, né filhos? A gente tava mais ou menos ali, tá vendo? Ali é mais ou menos a área onde a gente tava... Tá bem gostosa a praia, mas daqui parece mais tranquila do que ela realmente está, né? Como é isso, rapaziada? Ai, deixa eu vir aqui pra falar com vocês... Seguinte, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui... Porque isso aqui eu quero ver se vocês vão curtir esse tipo de vídeo, tá? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo aqui no canal... Deixa muito like, comenta aí o que é a parte 2... Que eu posso trazer um outro vídeo colocando a câmera aqui... Pra vocês enxergarem tudo que eu enxergo... E trazer uma parte 2 pra vocês aqui na praia ainda, fechou? Mas vai depender de vocês, então deixa bastante like... O canal do Vini e da Natália estão aí na descrição também... Pra vocês conferirem os vídeos que eles postam... Tem muito vídeo top lá também, eles postam muita coisa... E eles estão gravando vídeos aqui na praia também... Então assim, vai ser bem legal... Vocês vão postar vídeo hoje? Sim! Amanhã? Sim! Depois de amanhã? Sim! Pois é, todos os dias eles postam vídeo pra vocês... Então entra no canal dela e entra no canal dele... Tá tudo na descrição pra vocês conferirem, fechou? Então eu vou dar tchau pra vocês, mas é pra dar tchau pra eles... Tchau galera! Tchau galera! Finge que eu bati na mão de vocês aí... Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti